Estudo do Evangelho de Jesus, estamos estudando o livro de Mateus, capítulo 18 de Mateus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo, quem é o maior no reino dos céus? Essa questão de quem é o maior no reino dos céus, quem é o maior aqui, quem é o maior ali, é as questões humanas que mais intrigam a humanidade e que mais nos assolam o dia a dia, atormentando-nos, incomodando-nos. E essa questão, então Jesus aborda de uma forma magistral. Aliás, todas as abordagens de Jesus são magistrais, mas essa, ele nos dá uma chave nos discípulos e em nós, para nós aprendermos a seguirmos Jesus. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse, Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum, entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A resposta é inesperada. Jesus pega então uma criança e traz para ele e mostra que aquela criança, de pureza no coração, é que estaríamos, seríamos grandes no reino dos céus. E até mesmo para entrarmos, teríamos que ter a pureza de uma criança. Relata-nos algumas crônicas espíritas que esta criança era uma criança de rua, uma criança que estava por ali, perambulando, suja, maltrapilha, aquelas que as pessoas não querem muito contato. E Jesus pega exatamente essa criança. Depois, após a crucificação, Maria pede a João para procurar este menino e levá-lo com eles. Então, mais tarde, ele é conhecido como Apolônio de Tiana. E mais tarde, como Adolfo, bispo de Argel. E mais um pouco mais tarde, ou mais recente, como Eurípides Bassanufo. Ou seja, todos aqueles que tiveram contato com o mestre, tiveram uma ascensão espiritual maravilhosa. Reencarnam na terra em missões especialíssimas de amor e de misericórdia. Então, voltando para o versículo, Jesus vê naquela criança, suja, maltrapilha, um exemplo de pureza, um exemplo de alguém que deveria, então, ser comparado à pureza de coração para chegar ao reino dos céus. E a humildade de uma criança. Você zanga com a criança, daí a pouco você chama, ela vem e conversa com você naturalmente, não guarda raiva. Nós estamos falando da maioria, não das exceções. Você bota uma criança de castigo, daí a pouco ela chega e te abraça, te beija, como nada tivesse acontecido. Logicamente, que tem um dia que ela, no momento dela, desabafa, tal dia você me botou de castigo por causa disso, daquilo, tal dia por causa disso, daquilo. Mas ela não externa naturalmente aqueles contratempos. E a gente vai ouvir, logicamente, a criança desabafando. E explicar que ela ficou de castigo, porque fez errado. Se a gente se equivocou naquele dia, serviu de lição para ela que o mundo também se equivoca. Bom, aqui nós temos que ver que nós estamos agindo com a pureza de coração necessária para estarmos no reino dos céus. Nós estamos agindo cultivando os bons sentimentos para estarmos no reino dos céus. É necessário trabalharmos-nos intimamente para nos fazermos melhores, para edificarmos as forças do bem em nossas vidas e procurarmos, então, construir um mundo melhor para os nossos amanhãs. E qualquer que receber, em meu nome, uma criança tal como esta a mim me recebe. E aí, ele lança os desafios para a humanidade. A primeira, já não é tão simples. A gente tem que se converter e fazer como uma criança. Simples, sem maldade, sem malícia. E tornar toda a humildade daquela criança. Que estava ali, sem revolta e extrema simplicidade. E aí, depois, ele fala que nós devemos receber as crianças. Para recebê-lo. Proteger as crianças, porque é ele que nós estamos protegendo. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que criei em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de asanha e se submergisse na profundeza do mar. Jesus vai mostrando para a gente, sutilmente, o tamanho da nossa responsabilidade frente às crianças. E o respeito que devemos ter para as crianças e como devemos tratá-las com respeito. Até de mostrar que é melhor que a pessoa mate-se a prejudicar uma criança. A escandalizar uma criança, a trazer algum prejuízo para a criança. Logicamente, que ninguém vai fregar e falar para alguma pessoa que cometeu algum crime quando a criança matasse. Mas, tem-se que ter muito cuidado. Respeite as crianças. Desenvolva o sentimento de respeito pelas crianças. Procure educá-las, instruí-las, orientá-las. Ter por elas o amor transcendente que deve existir sempre de todos nós que já somos adultos por as crianças, por quem está em formação. E a criança aqui, desde pequenininha, a juventude, a pré-adolescência, a adolescência, ela tem que ser bem tratada, ela tem que ser bem instruída, tem que ser bem orientada. Até mesmo o jovem deve ser bem orientado. A zenha, gente, o amor de a zenha é uma pedra pesada que usa-se para moer grãos em geral. Então, é uma pedra muito pesada que se você amarrar no pescoço, você vai se emergir mesmo, não tem jeito. Então, Jesus leva-nos a entender a tamanha complexidade que é prejudicar uma criança. E ele vai ampliando os conceitos. É necessário que a gente tenha cuidado, que a gente entenda as questões dos escândalos. É questão que a gente tenha cuidado para que a gente entenda como lidarmos com as adversidades da vida. Porque, em todo momento da nossa existência, nós estamos correndo riscos dos mais variados. E é necessário, então, termos o devido cuidado para não criarmos complicações, para não estarmos abrindo as portas para complicações maiores. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida a coxo ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. As complexidades. As necessidades de aprimorarmos-nos. As necessidades de tornarmos-nos melhores. Todos os instantes da nossa vida, nós temos que procurar nos educar. A todos os instantes da nossa vida, nós temos que procurar estabelecer um padrão, uma meta de evolução, para caminharmos passo a passo, mas com segurança, com discernimento e com entendimento superior. Faz-se necessário, então, compreendermos toda a extensão das situações que é colocado na vida. Por isso, as pessoas têm que procurar entender bem. Jesus não está mandando cortar a mão, cortar o pé. Ele está mostrando para nós que a tendência a roubar, a tendência a usar as pernas para roubar e fugir mais rápido, vai fazer a pessoa nascer aleijada depois. Não quer dizer que todo mundo que nasceu aleijado, roubou ou matou, mas nós estamos mostrando uma comparação. E o próprio mestre diz que nós devemos ter muito cuidado com o que nossas mãos e nossos pés fazem. E aí, o que nós fazemos com os nossos pés? Para onde nós caminhamos com os nossos pés? Para o trabalho? Para as tarefas? Ou para fazermos coisas não muito úteis? E as nossas mãos? Nós usamos a campanha do quilo? Usamos-nos para dar passe? Para fazer coisas boas e úteis no trabalho do dia a dia? Ou usamos a mão para bater, roubar ou outras coisas mais ilícitas? Portanto, vamos ter muito cuidado como agimos conosco mesmo, como nós tomamos as nossas decisões, nossas ações, para sermos realmente melhores. E, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois seres lançados no fogo do inferno. E o fogo do inferno, ele repete duas vezes, aqui nos coxos o fogo eterno e no cego, no caso da vista, o fogo do inferno. O fogo é a consciência queimando pelos erros cometidos. O fogo representa os nossos conflitos íntimos, que nos levam a adoecer, que nos levam a criar situações de sofrimento para nós mesmos. Portanto, esse é o fogo que Jesus se refere. É um fogo abstrato, não é o fogo físico de estar lá queimando. E o inferno é quanto mais conflitos nós temos, mais junto de espíritos conflituosos nós temos. Tem um filme, Amor Além da Vida. Aquele filme retrata bem as questões no mundo espiritual. De acordo com a sua condição íntima, você vive uma realidade no mundo dos espíritos. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Cuide bem das crianças, traçem bem delas. Porque elas têm protetores. Como disse, deixou claro Jesus, anjos que as orientam aos primeiros passos da vida. E esses anjos estão sempre em contato íntimo com as forças poderosas divinas. Portanto, saibamos olhar para as criancinhas mais tenras, assim como aquelas mais encapetadinhas, bagunceiras, com um olhar terno de ternura. Elevemos ao Pai nossas orações por todas as crianças, porque essas crianças dependem da forma com que são tratadas para se tornarem adultos bons, saudáveis e úteis para a sociedade. Trabalhemos, pois, intimamente para nos fazermos melhor. Trabalhemos, pois, intimamente para construirmos um mundo de paz em nossos corações. Por que o Filho do Homem veio salvar o que está perdido? Por que vos parece? Se algum homem estiver sem ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as noventa e nove em busca da que se desgarrou? Então, Jesus deixa claro que ele veio salvar o que estava perdido. Ele veio trazer o norte para que nós encontrássemos conosco mesmo. Encontramos-nos com as forças íntimas em desalinho. Precisamos, então, alinhar segundo os padrões do Cristo, os padrões do amor universal, da solidariedade constante por aqueles que sofrem, por aqueles que choram, por aqueles que caminham conosco. E, quando ele nos diz que, se um homem deixa perder uma ovelha, mesmo ele tendo cem, ele ficou com noventa e nove, ele vai buscar a que perdeu? Mais importante ainda é o Pai, que cuida de todos nós, com extremado amor, com extremada sabedoria, para que todos nós caminhemos juntos na direção da infinita misericórdia do Pai. E se porventura se acha, em verdade, vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas noventa e nove que não se desgarraram. Então, se tem noventa e nove que seguem os padrões estabelecidos pelo pastor, durante o pastoreio, mas tem aquela rebelde que se destaca para lá, para cá e foge, e às vezes cai no buraco, esse pastor vai lá, pega, retira do buraco, restitua ao rebanho, pacientemente. Então, nós, como filhos de Deus, temos que saber seguir o Cristo como o pastor que governa nossas vidas, como aquele que orienta nossos caminhos para a luz. E, nesse processo, todos nós caminharmos firmes convictos de que receberemos a misericórdia divina em prol do nosso desabraxar, do nosso crescimento espiritual. Assim, também, não é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Jesus contou toda essa história, mostrou toda uma estrutura de ideias para nós entendermos que temos que cuidar bem dos pequeninos. Ali pode ter uma ovelha desgarrada, que são aquelas crianças muito bagunceiras, muito levadas, mas também pode ter um anjo do Senhor. E nós somos responsáveis, tanto por um como por outro, para ajudá-los a crescerem para Deus. Ora, se teu irmão pecar contra ti e vai e repreende-o entre ti e ele só, se te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, se teu irmão está tomando, se a pessoa que convive com você está tomando atitudes que são desagradáveis, que não é aquilo que você quer, chame-o um canto, converse com ele. Procure mostrá-lo um outro ângulo da vida, do ângulo do Evangelho de Jesus. E aí, você terá ganho em seu irmão, terá o respeito desse irmão e caminharão ambos juntos com segurança. Mas, se não te ouvir, leve ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. A partir do momento que a pessoa não te ouve, Jesus não pede para desistir. Jesus nos pede para irmos até lá, mas acompanhado de uma ou duas pessoas, que aí as palavras deverão ser confirmadas. E se ele não quiser ainda perdoar, as coisas ficam complicadas para ele, não para você. Precisamos aprender a perdoar sempre, acabar com os melindres, com os maus-estares que criamos entre nós, para edificarmos as forças do bem em nossas vidas. E, se não as escutar, diz-lhe a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil republicano. A coisa se complicou. Vai na igreja e diz publicamente para a igreja que você pede perdão àquela pessoa. Se ele não quiser ouvir, esqueça, considera-o como um gentil republicano, ou seja, a pessoa que ainda não tem as bases do evangelho no coração. Pessoas que ainda estão apegadas às coisas materiais. Deixa-o. Vai chegar o momento dele despertar. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E aí, Jesus está mostrando para os discípulos, para os apóstolos, para todos que estavam ali, com o cuidado que nós temos que ter na forma de tratarmos as pessoas. O que é ligar no céu? Fazer o bem. Instruir para o bem. Instruir para a luz. E o que é desligar do céu? Negligenciar. Ensinar o mal. Deixar que o barco corra ao Deus dará. Então, é necessário que a gente dê uma postura positiva. Instrua as crianças. Oriente as crianças a seguir o caminho do bem. E procuremos sempre estar orientando e vigiando aqueles que estão ao nosso lado para que todos nós caminhemos juntos para Deus. Caso um de nós venhamos a derrapar por negligência do outro, se nós estamos desligando aquela pessoa do céu, também estamos sendo desligados do céu. Então, à medida que a gente liga alguém ao céu, ensina a essa pessoa as forças do bem, a necessidade de fazer o bem, nós estamos nos ligando ao céu. O inverso também é verdadeiro. Se nós estamos ensinando a pessoa o mal, ensinando a pessoa a fazer o mal, nós estamos nos desligando, nós estamos entrando por caminhos mais perigosos, mais complexos. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mais responsabilidade. Duas pessoas concordarem. Quero. Deus nos oferece. Então, se nós, todos os mundos, falassem eu quero a paz. Sem os mais, mas eu quero a paz, mas não, eu quero a paz. Se todos nós unidos, juntos, nesse mesmo ideal, eu quero a paz, a paz se faria entre os homens. Por isso, a nossa vigilância de pensarmos coletivamente, de pensarmos sempre em prol de beneficiar o conjunto, beneficiar a todos que estão caminhando conosco. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Jesus vai estar sempre entre aqueles que estão reunidos em nome dele. É importante nós entendermos isso. Nos aproximar de Jesus, nos unir a Jesus. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete. olha como que é interessante. Jesus está falando para nós ligarmos-nos uns aos outros no bem, nas forças do bem, para nos ligarmos ao céu. Porque o céu é o local onde se juntam os bons. Aí, o Pedro pergunta, quantas vezes teria que perdoar meu irmão? Sete vezes? A resposta de Jesus é magistral. Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. E ainda tem algumas traduções que setenta vezes sete vezes. Ou seja, você vai multiplicar infinitamente a necessidade do perdão. Vai perdoar quatrocentos e noventa, depois quatrocentos e noventa vezes sete, depois vezes sete, vezes sete, ou seja, infinitamente você vai perdoar. Porque para entrarmos no reino dos céus, temos que estar com o coração puro, não podemos ter ressentimento. Não estou dizendo que você não tem que se defender, não tem que se proteger, mas quem está disposto a perdoar não ofende ninguém. E ninguém vai ofendê-lo a menos que tenha um processo kármico. Mas, o kármico, sendo uma pessoa pacífica ou agressiva, ele vai estar acompanhando você. Opte por ser pacífico, pacífico, opte por ser da paz, opte por ser aquele que constrói as bênçãos do amor nos corações humanos. por isso, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E aí, Jesus nos mostra ampliando mais ainda o reino dos céus. Que ele compara como aquele senhor que quis fazer contas com os seus servos, que quis lhes propor uma sociedade. E assim, Deus está sempre nos propondo a sociedade. Faça o bem na medida de suas forças, amplie as suas forças para fazer mais o bem e depois traga esse bem acrescido de misericórdia divina para mim. Trazei-o em forma de amor doado a seus semelhantes, em serviço prestado às suas comunidades. vejamos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. Então, tem um rei que começa a fazer contas com os seus servos, vê quem deve quem, o que me deve, como se pode pagar. Então, esse rei vai fazer essas contas, vai chamar cada um para prestar contas. A todo momento, nossa consciência deve prestar contas a Deus de todos os males que fizer. Por isso, é necessário nós empreendermos bem e o que está aqui para sedimentar nessas informações. E, não tendo ele com o que pagar, então, ele devia dez mil talentos, não tinha com o que pagar. O seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Naquele tempo, vendia-se pessoas. Então, essa pessoa que devia, mas a esposa e os filhos todos deveriam ser vendidos, tornariam escravos para pagar a dívida ao senhor. Mas, o que o servo vai fazer? Ele deve, não tem como pagar, é necessário, então, que a gente entenda que, primeiro, a gente deve fazer o possível para beber menos, seja com as nossas dívidas físicas no mundo material, seja com as nossas dívidas espirituais. Então, aquele servo, prostando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. O senhor, vendo o servo, genuflexo diante dele, de joelhos aos solos, pedindo súplica, perdoa-lhe. Então, o senhor, daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Soltou-o, siga seu caminho, vá em frente, sua dívida está perdoada. É necessário, então, que aquele servo deveria entender a necessidade de perdoar os outros, mas, nem sempre é assim. Na maioria das vezes, nós queremos que o outro haja de generosidade para conosco, mas nós não queremos dar o mínimo de generosidade para aqueles que estão ao nosso redor. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia, sem dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o dizendo, paga-me o que me deves. Olha a situação, a pessoa devia dez mil dinheiros e agora um deve cem dinheiros a ele. Ao invés de ele agir com misericórdia e cobrar de uma forma mais amena, ele cobra com todo rigor, com toda a fome de cobrar. E nós temos que prestar atenção nisso, porque muitas das vezes nós recebemos a misericórdia da misericórdia divina, a oportunidade de reencarnar, de conviver com certos desafetos do passado. E aí, nós, ao invés de procurarmos cativar o bem, ou pelo menos sermos neutros, negligenciar, às vezes acabamos alimentando o mal, alimentando as situações desagradáveis para criarmos mais problemas para nós nas encarnações futuras. é necessário então começarmos a pagar a dívida aqui? Ah, temos mais equilíbrio se já recebemos o beneplasto de uma reencarnação? Saibamos, pois, lidar com as adversidades que dessa encarnação com sabedoria para podermos nos aproximar do Pai. Então, o seu companheiro, prostando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, ser generoso para comigo e tudo te pagarei. Assim como ele foi com os seus superiores, com o rei, aqui o seu conservo está ensinando para com ele. Seja generoso para comigo que tudo te pagarei. Me dá tempo para trabalhar, dá tempo da lavoura produzir. E ele, austero, agarrado pelo pescoço, ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Além de não perdoar, foi colocá-lo na prisão para pagar a dívida. Na prisão, como que ele ia pagar a dívida? Só se ele vendesse a família, certo? Ou a si mesmo. Ou seja, ele estava agindo com extremo rigor para alguém, sendo que ele tinha sido tratado com misericórdia pelo rei. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. então, aqueles conservos, aquelas pessoas subordinadas ao servo, eles veem tudo aquilo ali e vão falar para o seu representante morro, para o rei. Vão lá e relata, olha, ele não quis perdoar uma pessoa que devia sem dinheiros, sendo que o senhor perdoou de dez mil dinheiros. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoeis de toda aquela dívida, porque me te suplicaste. Ele se preocupa ao perdão. E o senhor da vinha, ele deu perdão. Depois, o outro que devia sem dinheiros, pede perdão e ele não quer dar perdão, não quer perdoar. Então, diz o senhor, servo malvado, perdoeis de toda aquela dívida, porque me suplicaste. E agora, quando um outro subordinado seu te suplica o perdão de uma dívida muito menor, você não quer perdoá-lo? Não só devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. Se o pai, o rei, no caso ali, perdoou aquele servo, ele não deveria ter misericórdia dos outros servos, dos outros conservos que estavam abaixo dele, porque ele agiu com tanta indignação, tanto rancor. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Aí, quando nós não queremos perdoar, nós recebemos as mais variadas formas de reencarnação nos mais diferentes meios, nos mais diferentes locais, para aprendermos a perdoar e a tratarmos-nos uns aos outros como irmãos, como amigos e companheiros. Os atormentadores, quem são os atormentadores? São aqueles espíritos que no mundo espiritual atormentam aquele que não perdoou. Então, se você perdoa, você está livre dos atormentadores. Siga em frente, siga em paz. assim, assim vos fará também meu Pai Celestial. Se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. À medida que nós vamos, nos tornamos endurecidos, embrutecidos, nós vamos criando mais dívidas, criando mais desesperos e muitas das vezes nos perdemos nos labirintos da nossa inconsequência. Aumentando nossas dívidas, reduzindo nossas possibilidades de pedir ajuda, porque no mundo de hoje ninguém está a escapo de pedir ajuda de ninguém. Nós temos que saber, então, oferecer o amor e o perdão, a compaixão e a solidariedade por todos aqueles que convivem conosco. E é assim que o Pai espera de nós, que perdoando-nos mutuamente, automaticamente, perdoaremos outros e outros e outros. Temos que ter amor, temos que desenvolver esse amor, desenvolver a compaixão para que sejamos sempre dignos de sermos filhos de Deus, para sermos dignos daquele que nos viu a terra para nos aprimorarmos, para nos aperfeiçoarmos. Porque o Evangelho é um caminho de luz para nossas almas. E sempre que o estudamos, estamos encontrando a paz, a harmonia e fraternidade em nossas vidas. Então, estejamos atentos ao convite divino, estejamos atentos ao convite de nosso Pai. Saibamos seguir o exemplo dos bons servos que sabem perdoar constantemente para receber a misericórdia divina, porque assim todos nós seremos reconhecidos e considerados filhos de Deus. Paz e luz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tchau. Tchau.